Meus filhos e irmãs, eu vou salvo muito ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram, primeiro livro dos reis, enquanto os irmãos nos estão encontrando, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje. Quero agradecer a Deus por ter chegado em paz juntamente com a minha esposa. Quero agradecer a Deus por também, por nosso irmão, a Rildo. Pela vida do pastor Anderson, de todos os pastores. E nossa, que surpresa agradável que eu estou tendo aqui hoje. Eu vim conversando com a minha esposa e eu não conhecia a pessoa que havia me convidado. Eu estive esses dias, já lembra, José, faz uma ilha, lá perto de Ana, eu falei para ela, faz muito tempo que eu não vou lá de morte, eu não vou lá de morte. Eu não imaginei que eu ia chegar aqui para ministrar hoje, na igreja da missionária Belém. Eita! Nossa, a missionária Belém era uma referência da nossa nação. muitíssima respeitada, uma voz profética, por onde a irmã Belém tem passado, tem ficado uma marca de Deus. Um grande respeito para o ministério da Sesséria de Deus. Estou muito feliz de ter vindo aqui hoje juntamente com a sua família. A sua marido, muito obrigado pela oportunidade. 1 Corívia dos 6, capítulo 10 e 24, 1 Corívia dos 6, capítulo 10 e 25, 1 Corívia dos 6, capítulo 11 e 27 e 23. Deus abençoe a família de todos os meus irmãos que são aqui lembre-se de uma coisa, meus irmãos Jesus não prometeu que seria fácil mas Ele prometeu que seria possível levante a tua cabeça e tenha fé acredite por mais difícil que seja há uma saída tem um jeito Deus tem como resolver tudo isso não está tudo perdido Deus não pede o controle de nada confia no Senhor descansa teu coração porque Deus está na frente primeiro mil dos reis e último quem encontrou confirma dizendo amém amém se for gostoso de você eu juro eu juro e sucedeu depois dessas coisas que Nabote o Gisraelita tinha uma vinha em Gisrael junto ao palácio de Acabe e de Samaria e Acabe falou a Nabote dizendo dai-me a tua toda a igreja repita dai-me a tua vida dai-me a tua vida vamos lá bem forte dai-me a tua vida dai-me a tua vida para que eu possa fazer dela uma morte porque ela está bem perto vizinha da minha casa se quiseres te darei por ela outra melhor todo mundo repita comigo te darei por ela outra melhor ou se te parecer melhor ou se te parecer bom eu te dou valor em dinheiro repita comigo toda a igreja valor em dinheiro valor em dinheiro e Nabote disse a Acabe o Senhor me proíba de te dar herança dos meus pais e Acabe voltou para casa revoltado e aborrecido por causa das palavras que ouviu de Nabote pode ser assentado quantos desejam ouvir a palavra de Deus os irmãos nós estamos hoje cultos da família quantos aqui amam a sua família o texto que nós lemos hoje fala sobre a coragem a perseverança de um homem totalmente destemido corajoso e que lutou entregando a sua própria vida pelo que acreditava o Senhor Aleluia Nabote é uma referência para todos aqueles que querem de alguma forma salvar a sua geração a Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha agora esta vinha que Nabote tinha era uma herança era uma herança não foi fruto do trabalho do Nabote não foi fruto de negócios não não foi o Nabote que trabalhou e comprou aqui não tinha o esforço do Nabote não ele recebeu essa vinha do seu pai era uma herança vamos lá repetir bem forte uma herança então o valor aqui para o Nabote é muito mais emocional do que o netário porque isso aqui é de família ele recebeu essa vinha dos seus pais só que a vinha que o Nabote tinha ela estava do lado do lado vizinho ao palácio de Acá onde a vinha estava vamos lá vamos lá vamos lá onde a vinha estava do lado do salto então o dia do irmão assim a vinha é do outro ele disse o vizinho aquilo presta você tem que tomar cuidado porque Deus te dá alguma coisa mas você tem vizinho você não você está cercado de uma nuvem de desejo tem gente te olhando e te vigiando de todos os lados o interessante que isso na leveia é que na ótica materialista humana amarela quem tem uma pequena vinha deveria sonhar pelo palácio quem tem uma pequena vinha deveria olhar para o palácio e dizer olha um dia eu vou deixar de ter essa vinha e vou ser onde esse palácio aqui é o contrário aqui é o dono do palácio que está de olho na vinha aqui não é o Nabote que está de olho no palácio de Acá é o Acá que está de olho na vinha do Nabote e a Bíblia diz que agora o Acá se aproxima com uma proposta e a primeira proposta do Acá para o Nabote é uma proposta totalmente indecente sem sentido absurda porque ele chega para o Nabote e diz assim dai-me a tua vinha qual foi o pedido? dai-me a tua vinha de graça de graça imagina eu batendo palma na porta da tua casa meu irmão Levin você me atendendo e eu dizendo irmão dá essa casa para mim imagina você sair do culto e eu pegar a chave do teu carro e diz oh irmão lá que você tem de besteira me dê esse cara pegar não como assim me dá a tua vinha porque o Nabote está recebendo uma proposta de entregar a vinha de graça olha ele recebeu essa vinha do seu pai quem ele recebeu? daqui a pouquinho você vai entender onde eu quero chegar se você souber quem te deu vai ser mais difícil que o diabo levar se você tiver certeza de quem te entregou vai ser mais difícil que o Acabe levar embora o problema é quando o Nabote não reconhece de quem recebeu aí o Acabe consegue negociar com ele facilmente porque o Nabote às vezes alguns Nabotes não reconhecem que o que recebeu recebeu da mão do pai parece que o Acabe eu estou bem pagando chego lá primeira proposta de um amigo da minha vinha mas como que alguém pede uma vinha pastor Anderson de graça só tem uma forma só tem uma maneira do Acabe convencer uma pessoa a entregar o que Deus me deu o que o pai me deu de graça se o Acabe convencer essa pessoa de que a vinha não é uma herança a vinha é um problema se Satanás conseguir te convencer que a tua família não é uma bênção que a tua família é um problema que o teu casamento não é uma bênção o teu casamento é uma placa é uma peste é um castigo se Satanás conseguir te convencer que o teu filho foi mal gerado você não devia ter só te deu um desgosto só te fez sofrer só te fez chorar se acaba te convencendo e você nasceu uma família errada e você não devia ter essa família provavelmente ele vai conseguir arregar na tua mão aquilo que Deus te deu agora Deus pode ter te dado uma vinha problemática num lugar difícil numa hora difícil num clima difícil se foi Deus que te deu e você tem certeza disso acaba e vai ter que negociar com outra pessoa não te abriga as tuas mãos não sério não levanta bem alto que eu vou te explicar depois do carro segura um minuto só pra eu levantar que eu vou te explicar eu fiz a velaria missionária muitos anos o amigo não vai o tio não vai o irmão não vai o amigo da escola não vai você pode ter um apelho que esse ano cadê os amigos cadê o seu companheiro que vai não tem um lá agora pode ir lá no dia na visita você vai ter que passando por uma vergonha pública de ser revistada passando por uma revista minuciosa vergonhosa constrangedora sabe o que? porque quem que está lá atrás da grada o maior feitor que está lá atrás do mundo é filho dela e aí que você se chegar pra ela e dizer pra ela para de orar seu filho não vale nada entrega teu filho é o diabo sabe o que ela vai dizer? não entrega não porque você não entrega porque o seu que me deu é o seu que me deu essa vida pega a mão de alguém que está do teu lado e pensa você tem certeza que o que você tem foi Deus que te deu? você tem certeza? você tem certeza que esse ministério foi Deus que te deu? e esse casamento foi Deus mesmo que te deu? e os filhos que você tem foi Deus mesmo que te deu? vim pra Deus o tamanho é bom que Deus vai fazer eu vou vir pra dar aqui só pra pros irmãos entender quando eu quero chegar enfim produz uva uva produz vinho e vinho é alegria vinho é o que? toda a igreja vinho é? sabe qual é o problema da maioria dos três? achar que porque foi Deus que Deus só vai gerar alegria mas vinho não gera só alegria a vinho também gera trabalho e tem gente que não quer ter trabalho ele só quer ter é por isso que casamento até o meu evangelho todo dia acaba por quê? porque o casal quer ser feliz todo dia toda hora ninguém aceita crise mais ninguém aceita sofrer ninguém aceita ter que reconciliar ter que conversar ter que ajustar não Deus não está nesse negócio não isso aqui é só sofrimento pastor será que foi Deus que me deu um filho desse? um filho que só me dá desgosto que só me dá vergonha então você está achando que a vida que Deus te deu só vai te fazer sorrir vinha dar trabalho desde que você entenda quem te deu se você entender que os filhos que você tem foi Deus que te deu provavelmente a carne vai ter problema levar para os filhos ele pode até se levantar com alguns deles mas o final vai ser voltado porque Deus já me dá e ele pode levar para os filhos olha irmãos eu vou contar para vocês aqui eu vou devagar mas eu chego lá tenha paciência só na verdade eu fui uma criança muito problemática infelizmente eu com 11 anos de idade 10 para 11 anos de idade eu consegui dar meu trabalho com 12 para 13 anos eu comecei a fumar e bebê escondido com 14 anos eu entrei na delinquência 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 com 17 anos de idade eu já tinha sofrido duas tentativas para o ensino com 17 anos de idade eu vendia munição eu tinha armas na minha casa eu conheci um armário que comprava arma quebrava ele consertado eu vendia arrumar eu ganhava dinheiro com 16 anos de idade sabe o que eu escutei uma mulher dizer para minha mãe a senhora não deu a luz no filho não isso é uma praga eu fui expulso da escola três vezes nenhuma mãe queria que os seus filhos fossem meus amigos eu me lembro de uma montando lá na ponta da rua e as mães montando os filhos e a virar para dentro era para dentro o decubado estava vindo lá o maluqueiro estava vindo lá ele estava para dentro chegava em casa 3, 4, 5 da manhã quando eu ia na mesa aqui em Minas esse que eu subo um prato em cima do outro com a comida no espiado aí quando eu chegava para a piscina eu estava suado porque minha mãe tinha colocado a comida quentinha aí eu abri a porta para uma porta da minha mãe quando eu abri a porta a minha mãe a narizinha dela dizia assim e aí o profeta chegou o doido aqui é eu minha senhora não eu sou malogueiro ela diz assim você não sabe quem você é quem sabe quem você é foi ele sou eu eu sei o que Deus falou para mim quando eu chegava eu sei o que Deus falou para mim quando você é criança irmãos escuta o que eu vou dizer me converti me tornei companheira de oração da minha mãe por fim por fim pastores me tornei pastor da minha mãe agora você imagina que a minha mãe em casa me chama de neném e na igreja ela me chama de pastor eu sigo sério a minha mãe e hoje quando eu almoço lá na rua as mesmas me encerram porque fofoqueiro não morre rápido fofoqueiro agora morre as vezes eu se sento lá até hoje só que quando eu chego na rua ela grita não queres aí minha mãe sobe a escada por morrante que foi aí alguém grita o pastor Moisés está chegando aí volta comigo a notícia vai mudar ó pega a mão de alguém e fala assim ame a tua vinha cuida da tua vinha proteja a tua vinha não diga para ela assim ainda que ela esteja te fazer te chorar ainda que ela esteja não te envergonha o pastor será que foi Deus mesmo que me deu pastor e Deus avisou alguém sabe por que que o Acabe tentou convencer uma voz a dar uma vinha de graça porque Acabe descobriu que como algumas pessoas não precisa de proposta grande eles entregam a de graça dele você conhece alguém assim Deus dá para ele nessa mão e conhece a entrega do diabo de graça tem gente que Satanás não precisa lutar com ele não nem fazer proposta grande nem ter batalha grande não ele toma decisão é na primeira discussão é na primeira luta é na primeira batalha no primeiro vento que passa já vai ele entregando a vinha só que o Acabe recebe na morte uma resposta primeira resposta não qual a primeira resposta todo mundo não vamos apagar teu filho não então se Acabe dizendo pra você me dá teu filho me dá tua família me dá tua geração qualquer resposta não não é te dar trabalho não te apaixonar não não tá fazendo você se matar na nação não você tá esperando há muito tempo não olha essa vinha sua tá mais trabalho do que a alegria não tem uma coisa isso aqui foi Deus que me deu e eu não posso falar uma verdade pra algumas irmãs e mons estão aqui hoje tem alguém na tua família que só não desceu a ser cultura ainda porque tem um narote naquele grande bagado não manda comigo as tuas mães você tem que a minha nome de Deus deve a graça isso levanta comigo minha glória e só dizendo a coisa eu não sei há quantos anos há quantos meses a senhora está orando mas eu sei que a senhora se for aqui eu nunca volte na porta da vinha dizendo que aqui não entra levanta a brudinha não 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 mas tua filha é programático não não mas tua filha é rebelde não mudou mudou na minha casamento é crise eu não mas essa família só parece que não gosta muito de você eu não não tem negócio mudou acaba e não vai te convencer como já convenceu você conhece algum que já foi convencido por acaba? rapaz vou provar pra você que acaba e já convenceu muita gente pastores Salomão disse o texto diz o verbo versículo e provérbios assim nada vale nada vale diz o comprador mas fechando o negócio ele sairá sem a mão do negócio quem é o comprador? o diabo e qual é o papel do diabo? dizer o que vale muito? não o papel do diabo é ser nada vale nada vale só que quando ele fechar o negócio ele sairá sem a mão do que fez o que vai saber ele não levou somente o dinheiro ele levou esperança ele não sabe tirar de você o que Deus te deu só que agora quando o diabo percebe que na loja não dá ele diz assim é esse crente aqui de graça não leva não então vamos fazer o seguinte eu vou melhorar a proposta de graça você não dá não de graça não dou então vamos fazer o seguinte eu te dou por essa linha outra melhor você pode repetir comigo outra melhor? outra melhor não? de novo? outra melhor só pergunta teu irmão se a carne tem uma linha melhor o que é que é a sua? a dele não é melhor? a linha do a carne não é melhor? só isso aqui olha pra mim quem está no mundo da família diz amém amém você acha que os casamentos surta aqui como eu te falava pode alguém até caber o chateado sabe? é não é Deus é Deus é Deus é Deus eu vi uma matéria esses dias que o mesmo número de divórcios que tem entre os incrédulos tem o número de três o mesmo número tem diferença no mundo só que eles empregam a família eles não tem um ponto de casal eles não tem ciclo de geração eles não tem o que te doutrina eles não pregam a bíblia eles não pregam o evangelho eles não ensinam a família como nós ensinamos eles não pregam a família como nós pregamos como nós podemos participar da mesma estatística que eles se nós somos da fé vou te explicar porque a cara nunca vai convencer uma pessoa a trocar a vinha dele por uma pior ele sempre vai me oferecer dizendo que a outra vinha é melhor não eu mereço ser feliz eu mereço ser feliz eu preciso de uma pessoa uma pessoa essa igreja eu vou congregar na igreja sabe o que eu vou sair de uma igreja porque eu mereço morar na cidade e nessa ilusão a gente cai no ponto com a cara acreditando que a vinha dele é melhor do que a que Deus deu porque a alma famina isso diz aqui a alma farra dizendo farra de mel mas para o faminto até a palavra é doce pega a mão de alguém e diz que aprendesse não troca não troca não troca não troca a primeira proposta é me dar a segunda proposta é eu te dou por ela outra agora eu te pergunto quantos caíram desse alçadão e procuravam a religião uma igreja uma igreja uma cidade e sabe o que está acontecendo escuta aqui vou chegar lá se eu fizer algumas coisas aqui você vai ver a igreja é pesado o problema de fazer negócio com a cara é que alguém vai chegar para você e vai dizer para você assim olha você está com outra vinha sim foi Deus que te deu não Deus me deu a outra é que eu fechei negócio com a cara essa aqui foi uma cara que me deu o pior não é você ter outra vinha o problema é você ter aberto o mundo que Deus deu para denunciar você lembra de Jesus na tentação a vida diz que o Espírito Santo levou Jesus no deserto para onde o Espírito Santo levou? mas o diabo levou Jesus no monte é o Espírito Santo leva no deserto o diabo o Espírito Santo fez a compra aposta para Jesus nem o diabo chega no monte para o Senhor e diz assim olha olha para baixo olha para onde? o que é assim o Espírito Santo te leva para baixo mas te faz olhar quando o diabo te leva para cima e te faz olhar quando Jesus chega no monte a Bíblia diz mas se tu dá para ver e o diabo levou o monte quem levou o monte? então é onde eu chego você imagina eu no alto da montanha e alguém diz quem colocou o Senhor em cima e eu diz assim bom diabo cheguei com a ajuda do diabo negociei te trapaceei subordei me enganei passei a pedra nos outros menti e o diabo me ajudou a chegar no monte como que você vai poder dizer que foi Deus que te deu se o negócio não for fechado com Deus ou com a cabeça não tem que ser muito como você vai descer muito como que você vai descer e analisar isso agora Deus Deus pode te dar outra aliança Deus porque só Deus pode dar ninguém quem mais pode se você trocar tua vinha com uma cara não não te decebunha não tem decebunha quando você negocia com uma cara não tem decebunha o problema é que ninguém quer sofrer pela vinha ninguém quer chorar pela vinha ninguém quer padecer pela vinha ninguém quer pagar o preço pela vinha é melhor trocar por outra para que sofrer eu sofrer é só você levar escute isso aqui quem tem mais de 20 anos de pregamento se os pastores de 20 anos atrás pregar para nós eles seriam processados os pastores de 30 anos atrás pregar para nós eles seriam pregados por aconselhar uma irmã espera em Deus por aconselhar um irmão espera em Deus Deus vai falar se tiver que mudar se tiver que morrer se tiver que acontecer a Deus vai falar hoje ninguém pede com você para ninguém ninguém pede oração para ninguém tem gente que mete a carne de igreja como se troca de boca e troca de família como se troca de boca pega uma pergunta para ele e diz não negocie com a carne aí o acabe olha e diz espera aí espera aí então quer dizer que ele nem me dá e nem troca então vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou te dar o valor em dinheiro o valor é dinheiro estou chegando lá o valor é dinheiro o valor é dinheiro o que acabe não sabia é que o valor da vinha não é monetário a vinha não vale dinheiro quem a vinha vai levantar o seu filho vai em quanto em dólar a senhora venderia o filho é só com um amigo o seu filho vai em quanto o outro quanto a senhora venderia o filho da senhora o seu venderia quanto vai sabe o que você não vende porque o valor não é monetário acaba está querendo pôr preço naquilo que tem valor diga meu irmão o que Deus te deu não tem preço o que Deus te deu tem valor preço e valor são coisas totalmente diferentes levanta comigo as duas mãos chega pra cá e ouvir não dou nem troco nem ver quem é mais forte outra vez mais forte não dou não dou não dou não dou não dou eu vou te explicar como que o Acabe vai embora daqui a pouco eu vou te chegar lá como que o Acabe foi eu pra casa o Acabe foi pra fechar um negócio mas foi fechar um negócio com um grande raro o Nabote disse não dou não troco e não vende aí o Acabe revela o seu nome revela pro Nabote o que ele queria fazer é aqui que você tem que dobrar atenção ele diz assim mas por que você está querendo dar pra você o Nabote pergunta por que você está querendo dar a minha a minha a Babote está lá primeiro primeiro contigo dá pra dizer primeiro contigo porque ela é vizinha ela é o que? porque ela está do lado mas aonde? e se eu te disser que o que está incomodando o Acabe é porque você está por perto a Acabe não suporta você morar na casa a Acabe não suporta você trabalhar naquela empresa a sua presença incomoda a Acabe você sabia que tem coisa que não está dando certo para o Acabe porque você mora lá você sabia que o diabo já tentou demolir tudo Deus disse assim não vai porque minha filha está lá enquanto a minha filha estiver lá não derruba nada levanta comigo as duas coisas você sabia que o diabo é que quis a mão apertada lá na empresa que você trabalha quando o diabo a mão tem 100 funcionários 200 funcionários quando ele tem toda você não vai para o que ele vai cabia um cego meu para o que ele vai claro você não vai fazer bagunça porque o céu está lá pega a mão do irmão levanta a mão dele e você vai começar a entender agora Acabe está incomodado com a tua presença porque você está no pé é por isso que ele quer te tirar de lá é por isso que ele quer te levar para longe é por isso que ele quer te arrancar do lugar onde você está mas Deus me trouxe nessa noite para dizer que a vinha fica Deus mandou o que é Deus mandou a casa para dizer que você é vina com a família fica a tua herança fica sujeitai-nos pois a Deus desistiu de ar e ele fugirá de bós e cagou a Deus mas há uns meses atrás começou a aparecer a hora de pensar em meu bordão mas foi um dia colocar a cabeça em um bode preto no botão da terra cheia de sangue de novo uma coisa feia e lá a vizinha perguntou para mim só não tem medo não eu disse eu seria mais beneficiado se a pessoa apresentava um bode pintando de casa mas por quê? eu disse porque dentro desse perímetro a praga não está liberada a bíblia disse que a praga não vai entrar no meu dedo não vai 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 tem gente levantando praga tem gente fazendo feitiçaria contra a tua vida só sabe o que Deus está dizendo nenhuma praga vai entrar na sua terra ele vai o homem aos anos ao teu respeito a gente vai a porta os teus carregos para que não houvesse com o teu pé quebra não para ver que o teu na noite nem na seta que voa no dia nem na morte de ano na escuridão nem na volta da terra só no dia mil carregos do teu lado mas mil poderes tu não serás atingido só quem é perdido que Deus vai guardando se a paz só quem é perdido que Deus vai avançar só quem é perdido que Deus vai avançar sim só quem é se esfora eu sou uma idade eu sou escuro eu sou pode pode na tua vida é paz e a minha terra eu sinto o Espírito de Deus eu tenho a palavra Agape não estava gostando de Nabote por perto a sua presença se tornou no meio você já percebeu Deus te abandonei você tem inimigos sem causa gente nunca foi nem teu amigo nem teu inimigo gosta com você nunca houve uma discussão nunca houve nada e a pessoa declara que não gosta com o lugar não gosta com você se ela nem desconhece é Agape se incomodando quem tem o palácio não é Agape agora só tem uma vinha não é o que você tem é o que você é o problema não é tua casa não o problema não é tua casa não o problema é você o Agape não suporta você mas querendo ele ou não Deus vai guardar agora o Agape revela o que ele queria fazer ele diz assim sabe o que eu estou querendo é tua vinha porque eu vou fazer nela uma horta uma o que? uma horta opa é ele você sabia que a vid a plantação não tem nada é um processo mais demorado é um processo mais demorado e outra é demorado você planta uma semente de alface que não fosse um quento e você pega o que você não tem é você planta uma folha que houve desse tamanho uns 60 dias eu também na turma dele você está colando o fogo todo o fogo no meio e nasce mais horta a lista nasce rápido sim ou não sabe o que a gente está querendo convencer pastores na bosta e do jeito de Deus demora o jeito de Deus é um processo o jeito de Deus você espera você vai esperar agora vamos mudar isso vamos acelerar o processo abre mão da vinha e vamos fazer na horta agora se eu te dizer uma coisa você sabia que a vinha tem raiz profunda e a vinha tem raiz profunda alface tem raiz profunda alguém faz força para tirar um peito alface do chão não é por isso que ele quer fazer uma horta ele quer fazer uma horta para ele tirar na hora que ele quiser você já percebeu que não tem crente parece um peito alface um olhar estranho para ele e tirar um peito alface uma fofo e tirar um negocinho desse tamanho pode ter depressão peito alface não tem crente você pode pisar na canha dele pode bater para fora e te prever e não é por um lugar que sai olha para o teu irmão que ele diz mas Deus não te deu horta Deus te deu vinha o que Deus te deu não produz tão rápido escuta isso o que Deus te deu não produz tão rápido mas também não se arranca fácil levanta levanta o que eu vou profetizar leva-se a régua quem é o que? quem é receber uma palavra para a família levanta os nossos céus e só na hora que eu estava eu estava lendo que as hortaliças são de 30 a 90 dias 30 a 90 dias uma vinha pode produzir até 200 anos vão levantar quantos anos? eu sou na mais alta outra vez que vão levantar perguntando se você vai viver 200 anos tem alguém aqui passou de você que vai viver 200 anos? não então se você não vai viver 200 anos o problema que acaba então não é só você se você não vai viver 200 anos então acaba ele está querendo comprometer só você ele está querendo comprometer sua geração ele está querendo comprometer seu filho seu velho seu mistério seu tatanel se Satanás conseguir fazer uma obra na tua vinha hoje até a tua quarta geração está comprometida mas se você guardar a tua vinha hoje até a tua quarta geração está comprometida se Satanás conseguir bagunçar tua família hoje na perda de 3, 4 gerações vai ter bagunça e batera na tua família talvez se você lutar pela tua família hoje daqui 100 anos a tua família vai ser que a 10 anos se pode dar para a tua mãe é o glória de Deus uma vinha pode acontecer até 200 anos quantos anos? então deixa eu liberar uma palavra daqui 200 anos se Jesus não tiver contado e se daqui a 200 anos a perda não tiver tocado o seu tatanel vai estar sentado aí com a mão de ceia o pastor o seu tatanel vai estar sentado nesse altar e alguém vai dizer o seu tatanel assim rapaz ano 2060 ano 2070 ano 2080 do crente no mundo desse ele vai dizer nunca ouviu falar do meu tatanador na pastoral não é só ele lutou pela vinha ele não negociou o meu papo não tem o meu papo eu vou provar para você o negócio de hoje que você vai sair daqui muito mais muito mais convívio que você Paulo manda uma carta Timóteo a carta é o elogio olha o elogio que está na cara meu filho Timóteo eu conheço a fé não fingida a fé o que? a fé a fé a fé mais alto eu conheço a fé não fingida que a vida é que aí o Timóteo eu estou feliz olha eu tenho uma fé não fingida pode esperar eu não terminei você sabia Timóteo que essa fé que está dentro de você é uma herança que você recebeu na tua volta você sabia Timóteo que a fé não fingida que está dentro de você é uma herança na sua avó hoje porque essa fé primeiro habitou na tua volta e depois habitou na tua mãe e agora também a vida é de ti Paulo está falando de outra fé Paulo está falando da mesma fé Paulo está dizendo a mesma fé que habitou na tua volta agora também a vida é de ti é daqui a 30 anos alguém vai chegar para um moço na faculdade no mundo 10, 30, 40 vezes pior do que hoje vai encontrar uma moça e um rapaz crente na faculdade vai dizer vai ser você crente uma geração dessa ele vai dizer deixa de contar você sabe de quem eu herdei isso aí ele vai ensinar teu nome você sabe de quem eu sou médico você sabe de quem eu sou filho você sabe quem é de onde eu vivo só aqui eu estou pregando para a gente aqui que eu estou aqui pregando você está lembrando da tua mãe que era alfabeto não sabia ler não sabia escrever não era teó mas sabia orar tudo que Jesus tudo que ela pediu para Jesus fazer da tua vida está cumprindo agora talvez nem no mundo ela está mais talvez ela não é em cima mas você ajudou dela tem gente aqui dizendo pastor hoje eu sou muito honesto trabalhador eu devo isso meu pai ficou como guerreiro agora deixa eu te perguntar daqui trinta e quarenta anos se tiver uma destruição de uma família quem tiver aqui trinta e quarenta anos vai dizer o que de você será que o seu neto vai dizer tudo isso já aconteceu na minha família porque a minha avó deu a vida para cá tudo isso está acontecendo na igreja porque o meu avô trocou a vida por outra é melhor tudo o que nós estamos falecendo hoje é porque lá atrás alguém deixou o inimigo fazer uma horta na vida olha Deus não te deu horta Deus te deu vinha tem gente pensando na felicidade mas não está pensando na reação tem gente pensando na alegria de hoje mas não está esquecendo o fim da manhã tem gente esquecendo o neto que ainda vai nascer nesse mundo ele é bom Deus está te dizendo essa noite não dê não troque e não venda escute isso sabe o que o Acabe fez? depois das três propostas ele volta para casa vou te dizer como ele voltou para casa que eu vou terminar pra ele já já e a Cabe volta para casa diga comigo assim é votado é votado é votado é votado diga comigo assim e a torre e a torre e a torre e a torre por causa e na morte por causa por causa agora deixa eu te fazer uma pergunta se Satanás olhasse teu ministério para tua família para teu casamento hoje Satanás ele daria risada ele salia feliz dizendo fechei o negócio mais uma tarde de novo fechei o negócio mais um crente e vende fechei o negócio um outro crente e um fraco pega tudo que Deus dá para ele ele dá vende troca ou se Satanás olhar o meio do centro da tua família do centro do Vinicé ele vai estar desse jeito revoltado e acorrecido e não pode dizer uma verdade para você Satanás está alegre com o que ele fez porque ele está dizendo um me deu o outro trocou o outro vendeu é claro porque teve muita gente que fez isso mas ele está muito revoltado com o outro porque ele não era com outras mulheres ele estava olhando para alguns homens de Deus dizendo assim rapaz eu fiz de tudo eu pedi eu quis trocar eu quis comprar mas não com essa crente ele não tem jeito não ela é uma guardiã ela está na porta da vinha pega a velha e a crente vai crescer a tua vinha vai produzir 200 anos daqui 200 anos vai ter reflexo então ele disser daqui 200 anos vai ter reflexo vai ter gente abençoado até o contato que você já bastou e aí vem 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 nessa noite só as mães vão ensinar com a moça mãe não é nada contra os pais mãe é mãe a bíblia fala quando a bíblia vai falar de amor a bíblia se vai prever a mãe pode uma mãe porque quem é mãe sabe que é o sentimento de uma mãe uma das tentativas que eu me sinto que eu sofri eu fui para casa todo raseado e para chegar no quarto que eu dormia eu tinha que passar no meio do quintal e o quarto da minha mãe ficava numa janela aqui que tinha um teclado de um som de concreto e eu estive com uma luta dentro do quarto alguém conversando dentro do quarto isso aqui é ah deu quarto da manhã minha mãe fazia um barulho dizendo quarto da hora desce subiu o degrau pus o ouvido na janela Deus tinha revelado para a minha mãe o que era acontecendo sabe que a minha mãe estava fazendo dentro do quarto batendo no pé batendo a noite dizendo satanás solta de herança meu filho você não leva eu vou ver meu filho tu não está aprendendo o evangelho eu vou ver me fala para que a mão é alguém que a minha mãe não vê não troque me na venda talvez você está vivendo um momento de uma hora e cessa e nunca com a vida que Deus se vê mas não permita cabe fazer a tua vinha na morta não permita não permita eu quero aproveitar aqui o tempo tá bom eu queria fazer uma pêlo hoje permissão eu queria fazer uma expressão tem gente aqui há ponto de chutar falta barrada tem gente aqui que já pensou para dizer será que isso não está nisso? e o senhor dá uma família dessa uma família dessa o senhor que dá eu vejo o filho dos outros estudioso promete gente e olha o meu se desculpa o senhor o senhor eu vejo gente que não é crente que não te vê não ora de bondada feliz e ama sorrir e ar olha a maneira que a gente se faz em casa sobre o céu olha o tanto do que Deus isso e o senhor passando tanto de guerra e eu te dizei uma coisa acaba e colocou os olhos na tua vida porque ele sabe que a gente quer e ele sabe quantos anos ela vai produzir sabe o que é que Satanás está querendo fazer uma outra na minha para com 90 dias acabar tua história só que Deus quer que a tua história dure no mínimo 100 anos deixa eu te dizer uma coisa esse negócio de aliança é tão forte tão forte Davi a rei o senhor não era de rei e nem no palácio quando foi o dia lembrou de um amigo um amigo que tinha um juramento ele estava lá no país assim não existe ninguém lá na casa do meu amigo vivo para que eu possa usar o meu misericórdia lá vai responder não vai ter um lábio para nós cidades eles jogaram cidades na terra cem eu não perguntei nem porque ele mora e nem se ele é aleijado eu perguntei se ele é parente do meu amigo esse negócio de aliança é tão forte que uma mãe está mentindo uma moça endemoniada Jesus você minha filha tem que ser a voz de mim minha filha endemoniada mas a que Jesus fez não respondeu o que Jesus fez não respondeu mais forte não respondeu nem uma palavra e a mulher continuou gritando mesmo sem Jesus se responder Jesus aí Jesus olhou para os discípulos e disse foi lá a briga da mulher e a mulher está gritando se não vai lá por uma pensão que ele sou espere ela e ela diz não eu não disse não mas eu tenho espécie eu vou na casa de Israel sabe o que Jesus está dizendo? espera sabe o que Jesus está dizendo? certo e o que Jesus está dizendo? certo então primeiro ela sofreu a dor do silêncio depois ela sofreu a dor da água aí ela vai lá adora Jesus canta glorifica Jesus obrigado meu pai vou tirar o pão dos filhos dos cachorros aí ela olha para Jesus e diz assim recebeu três não ó não respondeu não vim não é bom ela olha para Jesus três matos não é uma coisa não sim sempre eu não sei mas os cachorros estão em conta a liberdade vai na profissão Senhor eu estou aqui mas com dignidade mas com misericórdia aí Jesus disse assim ó mulher o que Jesus disse? ó mulher mas nós vamos lá o que Jesus disse? ó mulher que mais? grande é é a mulher leva para a filha leva Jesus falou com ela ou para a filha? com ela a filha não é demoniada a filha nem cria Jesus a filha nem orou a filha nem de casa saiu quem saiu? quem orou? quem chorou? quem foi liberto? a filha vez eu estou não é isso nada Jesus libertou a filha grau de Santa Mãe Jesus nem levou de uma moça Jesus sabia que aquilo era demoniado Jesus olhou para a mulher e disse ó mulher eu sei quem é ela não me busca não olha não venha para mim imagina tudo a filha 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 pode? você não vai me falar para você não vai me falar para você não é o menino não não só uma missão tem uma missão E eu, tu vai ser crente Porque ela vai falar também Porque eu prometi para a família que ia ser E desde aquela hora A moça ficou sã A moça estava lá Toda em casa A moça estava lá em casa Quem estava lá? Então por causa da mãe Jesus lhe exigou água Estava em casa E disse Jesus Se depender de alguém Disfazela tudo Quebra tudo Droga tudo Mas o garote se colocou Não sei que o cu da família Você podia ter feito hoje Descansar Você podia ter feito hoje Você podia ter tomado teu banho E estar no teu sofá Pedindo uma pizza Fazer uma jantinha gostosa Sabe por que você vai ter tudo um dia de trabalho Sabe por que você está em paciente Fecha o pé Depois tem gente que vai vir o pé O dia todo É porque você está na porta da minha Amém Isso é A proposta De Acabe Agora eu tenho uma coisa boa Para te dizer Sabe com que Acabe Vai voltar para casa Nesta noite? Diga comigo Reavotada 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 Acabe vai para casa Hoje dizendo assim Lá no São José Eu não fechei o negócio Com ninguém Não consegui fechar o negócio Hoje Porque acabe Lá ninguém me dá Ninguém me troca Eu sei que a proposta E a pressão está grande Tem gente aqui que está Correndo risco Até na vinha sendo batida Mas Deus te deu isso aqui Para te dizer Eu não vou guardar só você Eu vou guardar Sua geração Amém 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 Ela cresceu Ela vai ser mãe Deus vai guardar O filho que a minha filha vai ter O filhinho dela vai crescer Deus vai guardar O bisneta Amém A minha filha vai crescer Deus vai guardar Por quê? Porque se você preservar A vinha hoje A sua geração Vai agradecer A minha filha Tem gente aqui passando Três caras Amém Com meus filhos Tem gente aqui vivendo Um momento E de a cara Batendo na porta E dizer Pastor Nunca passei Com uma retaliação Dessa Pastor Nunca empreitei Uma batalha Como essa Mas a tua vinha Na tua vinha Ele não faz obra Não faz Porque a tua vinha Vai produzir Por muitos e muitos Eu quero ver Nesses dois minutos Que nós vamos orar Quem está passando Quem está passando Por um momento difícil Não precisa ser no casamento Pode ser com um filho Com um parente Pastor Tem gente na minha família Suicidando Pastor Na minha família É joia drogada Na minha família É joia do que eu vou falando Pastor Na minha família É joia do que sim Pastor Que bom que isso é essa Que na minha família Todo mundo te funciona O meu cheiro funciona O meu pai funciona Ou fulano Os casamentos Da minha família Da cara Pastor Que negócio é esse Que negócio é esse Que os relacionamentos Não nos servem Deus Vai ter mais A sua geração A sua geração Você está precisando De um milagre Urgente No centro da tua família Você vai ter que voltar É louco Amém Deus aí Deus aqui me empurriu Graça Tem há Aleluia Graça Vamos lá. Vamos lá.